A pessoa mais votada em toda a Francia. Seguem-se 4 anos de muito o que fazer. É verdade, e com uma exigência ainda maior, porque desta vez tivemos a maioria absoluta e isso, por muito que pensem que será mais fácil governar assim, não é, porque vai nos exigir ainda muito mais do que aquilo que foi nos últimos 4 anos. Vamos ter que trabalhar muito mais, temos a noção que muito já foi feito, mas que ainda há muito para fazer. E quais são as prioridades? As prioridades têm a ver com as políticas com os mais jovens, para que os mais jovens fiquem na freguesia, possam ter aqui atividades para que frequentem a freguesia, estejam na freguesia, também para os jovens há mais tempo, para que eles deixem de estar em casa e saiam de casa e haja atividades para eles, para combater aquela doença que não há medicamentos que curem essa doença que é a solidão. É muito importante que os mais idosos saiam de casa e tenham atividades, tenham ocupações diárias e é isso que um dos objetivos da junta de freguesia, é trabalharmos para a coesão social, para que todos os mais idosos e os jovens possam estar na freguesia, desempenhar atividades na freguesia e viverem na freguesia. Agora, enquanto Presidente, enquanto Presidente tem consciência de que todo o tempo do mundo vai ser pouco para dedicar? Sim, vai ser, como se costuma dizer, não vamos ter fins de semana, não há feriados, não há férias, não há nada, vai ser todos os dias a trabalhar em prol da freguesia de Alcabidex e em prol de Cascais. A família serão os fregueses, não é? Isso mesmo, isso, não descurando a família, como é óbvio, mas primeiro vai estar os fregueses de Alcabidex. Falou aqui no discurso na educação, a educação é uma prioridade também? Sim, a educação é uma prioridade, temos muitos estabelecimentos de ensino na freguesia, desde os jardins de infância, aos de ensino básico, aos de ensino secundário, sendo certo que a junta de freguesia trabalha mais com os jardins de infância e com as escolas básicas e vamos manter esse trabalho tentando melhorar não só os locais, as estruturas das escolas, os edifícios, os logradores das escolas, mas também para que não falte da parte dos consumíveis na escola que é necessário e que a junta tem a obrigação e o dever de fornecer a essas escolas e melhorar os espaços dentro das competências da junta de freguesia. Os casais jovens podem pensar em ter filhos porque terão escola? Claro que sim, há uma grande oferta, não só em nível de escolas públicas, mas também temos uma parceria com a Câmara Municipal e com creches privadas na freguesia, que são chamadas bolsas sociais, em que os jovens, os casais jovens podem concorrer a essas bolsas sociais e podem ter uma compartilhação no pagamento da mensalidade numa escola privada, numa creche privada. O seu coração depende para alguma área, em especial? Tem a educação e as pessoas, para mim as pessoas estão primeiro.